Oi, oi galerinha. Tudo bom? Tudo bom? Eu peguei. Eu peguei um caracol. Um caracol. Pra cuidar dele. Pra cuidar dele. Porque ele tava muito triste. Ele tava muito triste. Longe da família. Longe da família. E eu tava dando comer a ele. E tava dando comer a ele. Vou mostrar? Aqui ó galerinha, esse é o caracol. O nome dele é Gelre. Ele colocou de Gelre. Ele tá aqui, gente. Por quê? Porque ele tava sozinho. Distante da família. E tava sem comer. E Dylan foi. Pegou. Botou ele aqui. Deu comer. Não foi Dylan? Não foi amor. Não deu comer a ele? Deu comer a ele. Mas amanhã... A gente vai botar ele aonde, Dylan? A floresta. Pra poder ele ficar junto da família, né? E tu gostou dele? E teu novo amigo, né? E amanhã a gente vai levar ele pra floresta, não é isso? Dá um tchau pra galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau.